Com relação agora a esses incrementos para os escândalos do governo e o desacesso do governo, o que você acha da nomeação do filho do vice-presidente para o assessor do presidente do Banco do Brasil, triplicando o salário que ele agarra no banco? Por exemplo, eu podia dizer perfeitamente aqui que não acho nada demais. Agora, como é que eu posso dizer isso se o Bolsonaro se elege em cima de uma plataforma de denúncia de privilégio, de corrupção, de apropriação em débita, de malversação do governo pelas forças político-partidárias, em cima das práticas erradas do PT? Então, repare, isso não seria nada demais. Um assessor da presidência do Banco do Brasil, se sai na urina, ninguém tá nem aí. Eu tô preocupado com desemprego em massa, com a violência no meu estado, com a violência no Pará, com a violência... Mas, como se constitui um governo com base na pedra angular, do moralismo violento, que todo mundo é pobre, menos ele, que é sério, isso é um escândalo inexplicável. E exatamente isso é que vem... Não sei se o povo já sabe. Ontem, o Banco do Brasil pegou o filho do general Mourão, essa ANTA, que fizemos dele, vice-presidente da República, né? Botaram na assessoria do Cabo Ganho trinta e tantos mil reais por mês. Repicou o salário dele. Agora, inclusive, isso é que eu tava chamando a atenção por isso, porque essa decisão, esse tipo de procedimento, vai de encontro aos cinquenta e sete milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro. Porque, na grande maioria desse eleitorado, votou nesse discurso que você acabou de destacar. Outro problema sério do Bolsonaro é essa aproximação com o Israel. Todo mundo sabe que a mudança da capital do Brasil para Jerusalém, o único prejuízo, ou o maior prejuízo para a embaixada para Jerusalém, o grande prejuízo que viria para o Brasil seria o terrorismo. Até hoje, nós só estamos com o terrorista local. Esses meninos estão botando bomba em ônibus e etc. Mas, com a embaixada do Brasil em Jerusalém, o terrorismo veio para o Brasil. E veio pegando mais de vez. Agora, vou ajudar o nosso povo a entender. A capital de Israel, Estado que foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que tem o busto dele lá. Temos relações com ele desde a fundação, relações amistosas, respeitosas e tal. E temos nos protegido de toda essa coisa, porque nós fazemos uma pressão, junto com a esmagadora maioria da comunidade internacional, para Israel aceitar o Estado palestino e estabelecer a paz no Oriente Médio. Tem batido um bolão nessa prática. O Brasil é respeitado na política externa por causa disso. Vamos dizer o seguinte, não, Israel tem um bocado de ouro lá para dar para o Brasil sair da miséria. Então, vamos transferir a capital, que nós estamos fazendo um sacrifício aqui para ajudar o povo brasileiro. Não, Israel é o maior comprador das coisas do Brasil no estrangeiro, vamos fazer aqui porque Israel merece... Tudo não é verdade, nada disso. Pergunta por que o Bolsonaro entendeu, sem ninguém pedir, sem nem Israel jamais imaginar que o Brasil pudesse fazer isso, transferir a embaixada de Tel Aviv para coisa, para imitar o Trump. É porque ele meteu na cabeça que será o Trump do Trump. Pois é, mas vai imitar o Trump. Eles também não sabem o que estão chamando ele disso, o Trump dos topos. Só que o Trump, quando faz isso, o Trump está fazendo o quê? O Trump está acervando o Estado títere norte-americano no Oriente Médio. Os americanos estão com a Arábia Saudita desestabilizada, o Egito desestabilizado, a Líbia desestabilizada, o Líbano em permanente tensão, a Síria em guerra civil, os Estados Unidos só têm um ponto de apoio no Oriente Médio, que é Israel. Por isso os americanos precisam fazer esse jogo, para a comunidade sionista americana que domina o sistema financeiro, etc, etc, sustentar a eleição e a reeleição do Trump. Mas o Bolsonaro é só um pateta nessa ação. Mas mesmo assim, a maioria do Congresso americano vai contra essa posição. Todo mundo sabe que isso é uma estupidez. Essa posição é um absurdo, é mais que é uma aberração. Continuando aqui, Síria, na esfera nacional, por exemplo, na eleição agora, em fevereiro, para presidente do Congresso Nacional, o seu irmão, o Cid Gomes, está formando aí um bloco de vários partidos para apoiar a candidatura do Tasso Gerençalde para presidente do Senado. Como é que você avalia essa candidatura do Tasso para presidente do Senado Federal? O bloco não é formado para apoiar o Tasso. Não necessariamente o Tasso, né? Não. O bloco é formado para cumprir aquelas três tarefas. A primeira, atrair o Bolsonaro para o jogo democrático. Segundo, garantir a soberania nacional. E terceiro, garantir a rede de proteção social contra os avanços contra os pobres. Todas essas coisas, salário mínimo apertado, isso tudo é uma agenda que é o que interessa para nós. Nós não vamos entrar na onda do PT, não queremos sabotar o governo, pelo contrário. Nós vamos dar um crédito, confiança, vamos esperar os primeiros dias, queremos que ele acerte. Agora vamos vigiar como é o papel que a oposição, que nós temos, que nos foi dado pelo povo brasileiro, que deu a ele a presidência e deu a nós a tarefa de vigiar, cobrar e fazer as coisas acontecendo pelo Brasil. E o jogo vai se precipitar agora dia 1º de fevereiro. Infelizmente ou felizmente já tem um gesto prático. A Câmara e o Senado, que são as duas casas do Congresso Nacional, vão eleger suas mesas. Se a gente deixar, o PT vai reeleger o Renan Calheiros. Chama de golpe, chama de corrupção, chama não sei de quê, está enrolado até o gogão. Nove processos, vai tudo esquecido, vão querer apoiar o Renan. Nós não queremos. Nós queremos que o Senado brasileiro e a Câmara sejam purificados, sejam saneados, sejam moralizados, quanto pudermos nós colaborar para isso. E esse grupo acha que o Tasso Gereissati pode ser um nome importante, e aí todo mundo sabe a minha opinião, porque o Tasso Gereissati é uma pessoa que se preserva, está na vida pública, nunca foi enrolado em escândalo nenhum, é um senador já de mais presença, de mais idade, pode ter aquela serenidade, aquela tranquilidade para ajudar o governo que for necessário. Chegou naquele nível dos homens mais maduros do país, ainda tive a alegria e a honra de revê-lo agora, fazia seis anos que a gente não conversava, fui lá dar um abraço nele, tomei um susto, fiz 70 anos, eu não sabia, não sabia que estava ficando velho, eu fiquei feliz demais de dar um abraço nele. Mas mais do que isso, o Tasso é importante para o Brasil. Se não for ele, nós vamos ver outra alternativa. Mas o Tasso parece ser, não é um cara do PT, é um cara equilibrado, não é um cara do Bolsonaro, enfim, um cara que não fica nem tanto mar, nem tanta terra, para a gente achar um ponto de equilíbrio. A derrota do meu disso, Oliveira, como é que você avalia? Eu acho que o cearense me deu a mim o melhor resultado eleitoral que eu podia sonhar na minha vida. Ganhei as eleições para o presidente da República, no primeiro turno aqui, ganhamos a eleição do CID com 80% dos votos, senador mais votado do Brasil, ganhamos as eleições do Camilo, governador mais bem votado do Brasil, fizemos 34 companheiros e companheiras deputados estaduais, fizemos 16 deputados federais, e o Ceará deu um gesto importante de cobrar do Eunício as contradições terríveis dele. Isso não quer dizer que ele não tenha sido útil, e foi útil. O Camilo, por exemplo, não o apoiou por nenhum tipo de leviandade, ele, como presidente do Senado, primeiro bloqueou todas as verbas para o Ceará, botou o dedo em cima, no suspiro, não saiu um centavo. E aí o Roberto Claudio e o Camilo procuraram, e ele cedeu, e passou então a ajudar a liberar os recursos, que são importantes, isso a gente sempre vai reconhecer, mas na política ele errou do primeiro ao Z, e, portanto, mereceu perder a eleição. Bom, Tino Holanda, você reduz o votário aí? Ainda não, né? Mas vamos lá, olha, Rádio Assunção, programa do Fernando Maia, convidado especial do programa de hoje, o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, o ouvinte vai poder participar sim, mas através do telefone 3023-8449 ou 324-49449. Para a gente ganhar tempo, para ter mais participações, você vai passar a pergunta para mim, e eu vou passar para o Fernando Maia fazer ao entrevistado. Bom, 13 horas 32 minutos, o Ceará de repente ficou sem um interlocutor no Planalto. Você está liderando uma frente de oposição, o CID também está integrado nesse mesmo bloco, o governador do Ceará deu 70% dos votos ao Haddad, então nós ficamos, como se diz, cabrito desmamado, sem dialogar com o Palácio do Brasil, sem dialogar com o Palácio do Brasil. Essa é a sua posição de liderar, e a do senador CID também, de liderar uma frente contraditória ao governo Bolsonaro. Não é prejudicial a gestão do Camilo? Eu já vivi essa situação quando eleito governador do Ceará, muito jovem, tinha 32 anos de idade, e se elegeu, era presidente da República, o Collor. E nós do Ceará fomos pesadamente contra o Collor. Esse Ceará é um estado abençoado de uma gente maravilhosa. Nós acertamos de novo naquela data, o povo cearense deu uma esmagadora maioria contra o Collor. E, assim, se bem que até ganhou aqui em Fortaleza por um pouquinho, porque o Collor era um pouco diferente. Tinha sido governador, tinha um pouco mais de vivência do que o Bolsonaro. Pois bem, naquela data, eu era o porta-voz do Ceará. Eu era oposição, mas em nome do Ceará, eu sempre me relacionei com muito respeito. E quero dizer, e até em homenagem ao ex-presidente Collor, que o Ceará não sofreu nenhum tipo de discriminação. Ao contrário, se a gente se dá o respeito, há duas coisas aí. Uma coisa é a nossa política nacional, e o Bolsonaro tem que ser atraído para o jogo democrático. Ele tem que entender que não é na confrontação, na conversa mole de internet, que isso é bom para ganhar a eleição. Mas para governar, nós temos aí, nesse bloco, temos 60 deputados federais. Esse bloco tem mais de um texto do Senado. Nós temos a capacidade, sozinhos, de vetar qualquer iniciativa constitucional dele. E não queremos fazê-lo só porque não gostamos dele. Percebe? Então nós estamos capazes, quando eu digo aqui, nós vamos abrir um crédito, é que se ele nos chamar para discutir os assuntos sérios do Brasil, nós vamos sentar e vamos discutir os assuntos sérios do Brasil. Nós não vamos sair, não vamos fazer birrinha, não vamos negar a legitimidade do mandato dele. E se ele entender que isso é diferente da birrinha secretária do PT, ele vai talvez passar um pouco melhor. Senão nós vamos ensinar ele o caminho da democracia na marra. Porque desrespeitar o Senado, nem ele, nem FDP, nenhum vai fazer. Bom, 13 horas e 34 minutos, a pauta agora é terrorismo. Doutor Máximo, você pode caminhar. A primeira pergunta aí para o Ciro, nesse tema é terrorismo. Antes do doutor Máximo entrar, eu queria dizer ao Ciro que eu comparto com você, aqueles deputados paulistas são os canalhas mesmo. E ele vai explicar por... Fernando Maia, o problema da lei do terrorismo que foi aprovado aqui no Brasil em 2016, ela foi aprovada às pressas em função das Olimpíadas que seriam realizadas no Brasil. No mesmo ano de 2016, quando foi aprovada essa legislação sobre o terrorismo, foram encaminhados ao Congresso, ao Senado e à Câmara Federal, dois projetos exatamente para fazer as modificações que seriam necessárias, alterações necessárias, para que a lei do terrorismo pudesse ser aplicada aos chefes de facções, aos criminosos que utilizariam meios terroristas para obter os seus intentos, independentemente do viés ideológico de pertencer a partido, isso e aquilo. E esses projetos, até hoje, se encontram parados, um no Senado e outro na Câmara Federal. Não seria hora, deputados de oposição e os senadores que se congregam ao redor de taxas de 7 do seu irmão, não seria hora de eles agilizar esse processo para o bem do Brasil e principalmente para o bem do Ceará? Vamos, sem nenhuma dúvida, essa é uma das graves omissões, o povo cearense especialmente precisa saber que o trivial, ou seja, o que está no manual de fazer, tudo foi feito aqui no Ceará, tudo. Ou seja, você tem os bandidos presos, o Ministério Público já, ou seja, a polícia já funcionou, deixa eu soltar e ligar isso aqui que está uma teste. A polícia trouxe isso aqui para ela, da nossa tocar aqui no meu celular. Então repare, aqui a polícia prendeu, o Ministério Público representou, nossa justiça, salve exceções, condenou, multiplicamos por 3 a população carcerária do Ceará nos últimos 15 anos, triplicamos o efetivo da polícia militar do Ceará, enquanto o Rio Grande do Sul tinha metade do que tinha quando eu era governador, aqui nós temos 3 vezes mais. E estamos apanhando desse jeito de forma absolutamente vergonhosa, porque os bandidos estão comandando o crime e a chantagem e a pressão e o terror de dentro da cadeia. Porque aí entra o celular, porque a gente fez uma lei aqui na nossa Assembleia proibindo torre de celular nas circunstâncias das coisas, representaram com menos de 4 dias o Supremo Tribunal Federal tirou a lei de vigor dizendo que era inconstitucional. Pode até ser, pode até ser inconstitucional mesmo. Outro dia nós estávamos aí 14 terríveis e perigosos traficantes foram soltos pelo STJ para um negócio de filigrana jurídica. Nós temos dois desembargadores do Ceará respondendo o processo, porque estavam vendendo habeas corpus no plantão, soltando esses bandidos perigosíssimos aqui. De maneira que não é fácil, não é simples, e uma das soluções claras está na sua lúcida pedindo, inclusive aqui no bastidor, que você me desse os indicadores, que vamos cuidar disso. A lei brasileira é fraca diante dessa novidade, que é o crime organizado. Então está o PCC, fez acordo com as autoridades em São Paulo, reina lá, quem quiser saber o que é o PCC, entra aí na internet e procura um negócio chamado Salve Geral. Salve Geral é um negócio desse que está acontecendo conosco, multiplicado por mil, o que eles fizeram em São Paulo. E aqui nós resolvemos partir para cima. Daqui o seguinte, ou eles nos derrotam, ou nós vamos derrotá-los. Não tem recuo, o Camilo está decidido, nós vamos cortar a cabeça dessa cobra, ou eles cortam a nossa cabeça, vamos ver quem escapa desse confronto agora. Parece que o Ceará e os cearense estão ganhando a batalha. O pico foi sábado, deu 59 atentados, e o atentado aqui, máximo, é o seguinte, hoje, ontem de noite, tocaram fogo e kit de irrigação dos pobres lá no interior. Não dá para entender. Nós somos uma coisa de filho da puta, vamos ter clareza disso, nós não podemos brincar com essa gente, a lei é fraca. A lei, essa lei penal brasileira, para crime de bandido de gadão, ladrão de galinha, está muito bem. Mas nós vamos ter que tomar a posição de mudar essa legislação, e eu vou assumir como nossa tarefa, do PDT e da nossa, do nosso bloco, mudar essa lei. Para encarar já essa gente que está aí, nós vamos ganhar essa parada, é preciso que a gente tenha coesão, é preciso não reproduzir notícia falsa de internet, ainda hoje teve uma notícia falsa, dizendo que o hospital não sei o que foi fechado, está tudo funcionando, os ônibus estão todos andando, 59 atentados no sábado, hoje não teve três ainda. E outra coisa, eu tô com fogo em ônibus, isso é uma estupidez. Não é só para maltratar o povo, é só para maltratar o povo, é só para maltratar o povo. Exatamente, são atos de frio terrorista, do sentido de desbancar o governo. Claro, então vamos fazer o que? Crime de dano. São Paulo, aí é que entra, o Ciro denuncia aqui, vem denunciando na época da campanha, que São Paulo fez um acordo com os comandos criminosos, com as facções criminosas. E hoje o Ceará foi vítima desses acordos, porque essas facções que eles lá fizeram o negócio por lá, estão fugindo para cá para fazer isso. E Fortaleza enriqueceu muito, e virou uma cidade turística, e tem 48 voos internacionais, e tem evento o ano inteiro. Então, aqui para lavar dinheiro é muito fácil, porque compra aí os territórios. Esses dois chefes, chefões do PCC que morreram, eles moravam nesse Alphaville, é para o lado do Beach Park, que é o condomínio mais caro, e já estavam saindo e entrando de helicóptero, e frequentando os restaurantes elegantes da cidade. Uma hora dessas, saindo uma foto comigo, porque você todo dia acha que o Novo Rico, porque a gente não sabe quem é. Ou seja, você está coberto de razão, mas precisamos endurecer a legislação, e para ter essa gente com um monte de ferro. Importante destacar, Fernando, é o seguinte, ver esse muito comentário com relação ao Bolsonaro, ultimamente, disse que o problema ia ajudar o Ceará, embora o governo fosse isso, fosse aquilo, fosse radicalmente contra ele. Dizem que o Ceará é um Estado miserável, mas não falam que o Ceará, talvez hoje, talvez não, com certeza hoje, é o Estado que melhor se comportou diante da crise. O Ceará não tem problema fiscal, o Ceará não tem problema de nenhuma ordem. Os problemas que o Ceará tem são problemas em grau muito menor do que todo o país enfrenta, graças aos desejos que vêm se realizando no Ceará. O Bolsonaro pode dizer o que quiser, mas aqui com o Ceará ele vai cumprir a obrigação dele, e nós estaremos gratos e respeitosos na dimensão que ele cumpre as obrigações dele. Isso que eu esperava de você, senhor. É claro. Mas parabéns. Olha, estamos ganhando a parada porque ele mandou a Força Nacional, a Polícia Federal está aqui com o seu dispositivo de investigação, a elite da Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, está todo mundo aqui, e nós vamos, já fizemos, já temos 60 vagas disponibilizadas nos presídios federais, 21 dessas cobrinhas aí, Rafa, já pegaram o beco, né? E eles vão aprender o caminho da roça. Não fica nenhum desses magotes filha da puta aqui, a não ser que fique para ser enterrado. Olha, vai se passar um dos ouvintes, nós temos aqui o Rafael Moreira de Pentecostes, ele é funcionador por isso, porque Alcaça Torres... O cara é de Miami para cá. Foi na internet, né? Estava vendo pela internet. O meu nome é Deloro, o cara é de Miami, é aquele do ano de junho. Bom, o Rafael Moreira de Pentecostes, para abenizar o Ciro, para defender o Ceará. Ciro na cabeça. Sabe o Galvão Pirambu, como é que se ovaria as medidas econômicas do presidente Bolsonaro? Francisco do Iguape, o senhor tem ciumeira do Bolsonaro? O Jorge do Bairro de Fátima, como avalia a situação da saúde? Como o ex-secretário de Saúde do Ceará? Vamos de trás para diante. Eu não tenho inveja não do Bolsonaro, eu quis muito ser presidente da República, eu me preparei para isso, tenho um projeto, tenho uma ideia, mas eu sou um democrata. Na medida em que, eu já disse isso, eu repeti. Na medida em que a maioria do povo a quem eu pedi o voto para ser presidente e eleger o Bolsonaro, a mim me toca respeitar isso. Agora, isso não quer dizer que eu vá deixar o Bolsonaro fazer a merda que quiser fazer, muito menos contra o Ceará e contra o Cearense, porque a minha tarefa não é botar o pijama, a minha tarefa é fiscalizar, cobrar, porque é a tarefa da oposição da democracia. Agora, é melhor vocês saírem da internet e começar a explicar o filho do Morão, o filho do Bolsonaro, porque do jeito que vai o Queiroz, o motorista, porque do jeito que vai o Bolsonaro, o capital político dele não dura seis meses. Então, agora a saúde, a saúde brasileira vai mal. Aqui no Ceará nós temos conseguido ampliar leitos, é a maior rede de UPA por habitante do Brasil, estamos, enfim, a fortalecer na rede de policlínica, só tem aqui no Ceará, não tem mais nenhum lugar, mas essa pancada, por exemplo, dos médicos cubanos irem embora, nós estamos resolvendo em Fortaleza, mas agora muitos municípios do interior ficaram sem nenhum médico. E, de novo, só por conversa afiada por misquinharia ideológica. Evidentemente que a solução para o Brasil não é trazer médicos de Cuba, que é um país mais pobre que o Ceará, mas tem que mudar a formação dos médicos, que o PT preferiu não fazer, e agora botar os médicos para fora sem botar outra coisa no lugar, estaria o nosso povo mais uma vez desassistido. A Carla Vibreiro, do Rio de Janeiro, está assistindo pela internet, já levou para a China aí, pergunte o que o senhor espera que seja feito pela juventude do governo Bolsonaro. Veja, a juventude brasileira precisa de uma escola emancipadora e de um emprego decentemente remunerado. Para além da agenda de cultura, de esporte, que são coisas necessárias, porque o jovem hoje está completamente descrente de tudo que é comunitário, se refugia na internet, que é o universo da fake news, da mistificação, das simplificações grosseiras, alimenta a ilusão pela massa de propaganda de que ser feliz é acessar um padrão de consumo, que ele não tem renda para isso, e começa aí a grande angústia. Portanto, só vai quebrar esse ciclo se o país realmente olhar para o seu jovem, primeiro, com um projeto onde ele se sinta pertencente, onde ele saiba que o papel dele é relevante para construir esse futuro, tirar a ideia de que o consumismo que está amassando o planeta Terra é lugar de buscar felicidade, e procurar realmente uma escola emancipadora e um emprego decentemente remunerado. Ô, senhor, o que dá vale para cadastrar? Parabéns, senhor, por não receber pensão como ex-governador, como ex-deputado, como ex-prefeito. Bolsonaro, por exemplo, recebe como capitão cinco mil reais de pensão, agora recebe o salário de prefeito e agora recebe de presidente e também requer a aposentadoria de deputado. Está ganhando sessenta e três mil, molinho, molinho. E ele só recebe a pensão de deputado, de capitão, porque só ficou no exército dezessante anos. É isso. Ciro, vou fazer uma pergunta aqui, agora puxando aqui para Fortaleza. Daqui a dois anos nós temos eleição para o prefeito de Fortaleza. O Roberto Claudio não pode mais ser candidato a prefeito porque já foi reeleito. Quem é que o PDT do Ceará vai lançar daqui a dois anos para ser o candidato a prefeito de Fortaleza? Há rumores de que seu irmão Ciro Gomes pode ser o candidato. Quem é o nome de vocês, da preferência de vocês, para daqui a dois anos disputar a prefeitura de Fortaleza, já que o Roberto Claudio não vai mais poder disputar? Honestamente, Louro, eu diria você não sei. Você está podendo, o que o ouvinte não pode é olhar no meu olho. Nós não sabemos ainda. O Roberto tem feito um trabalho muito importante. É claro que quando a pessoa está no governo, ele é julgado pelo que falta fazer. Claro, quando a pessoa está no governo, ele é reclamado pelo que falta fazer. E aí precisa ter humildade, porque o que falta fazer é muito maior do que o que já foi feito. Mas daqui a pouco, não precisa prestar contas. Você só lembrar, o que era Fortaleza, não tinha nenhuma UPA. Como é que seria Fortaleza hoje sem nenhuma UPA? O IJF2, quando você olhar a pensão básica de saúde, que o povo for lembrado que para fazer uma consulta tinha que ir para a porta de um vereador, de madrugada, pegar uma ficha. Mas tudo mudou radicalmente. Sim, a mobilidade urbana é uma coisa, enfim, as faixas de ônibus. Hoje o ônibus, quem circula de ônibus, anda com mais velocidade média na cidade do que quem anda de carro particular no ar-condicionado. Então, repare, o Roberto tem um patrimônio para explicar, para mostrar, e isso é o que precisa atuar em discussão. E precisa rever aquilo que falta fazer. Muita gente se queixa, por exemplo, da questão da limpeza, também acho que é um problema. Eu não estou brincando com você. Não, não, quando eu digo que é rádio, então... Está ligando aqui, o senhor Alonso, do Rio Grande do Sul, quer falar com você. Bate, vai aí. Eu vou abrir uma inserção, colocar ele no ar que não pode. Claro, merece. Olá, senhor Alonso, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Ciro. É um prazer estar falando contigo. Eu trabalho na fiscalização agropecuária do Estado e estou muito temeroso em relação ao PL do afanchamento dos agrotóxicos. Eu queria saber qual é a tua visão em relação a todo esse processo, principalmente em relação à Tereza Cristina. O senhor está ligando de que cidade, Alonso? São Luiz Gonzaga, aqui na fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul. Maravilha. Beleza. Um abraço do meu irmão Galdério aí na fronteira. Parabéns a vocês. Não, mas eu sou baiano, Ciro. Eu teria que dizer que o sotaque é de conterrâneo aqui da nossa banda, mas está morando para aí na fronteira. Isso é a maravilha do Brasil. Deixa eu te dizer, nós temos uma posição formal contra o afrouxamento das regras do agrotóxico, embora nós consideremos que a Anvisa é muito lenta na delimitação daquilo que é ou não é, vamos dizer, utilizável sem comprometer a saúde das pessoas. Vamos dizer para o nosso povo o que é que nós estamos tratando. Hoje em dia, toda a produção de carne, de fruta, de verdura e de milho e de soja, tudo isso hoje é feito na base do defensivo agrícola, que é o agrotóxico chamado para proteger contra as pragas, etc. Parte desses agrotóxicos é testado internacionalmente e são seguros. Você faz mal para o inseto, mas não faz mal para o ser humano. Mas uma parte desses agrotóxicos são cancerígenos, calça de trânsito, etc. É papel das agências nacionais de vigilância sanitária, de cuidar da saúde, como é o caso do nosso conterrâneo aí que está lá no Rio Grande do Sul, vigiar isso. E hoje tem um projeto, já desde o governo Temer, para afrouxar esse negócio e tirar a fiscalização da Anvisa, que é muito lenta, volto a dizer, para dentro do Ministério da Agricultura, onde está lá uma raposa tomando conta do galinheiro. Isso aí, evidentemente, nós estamos contra e não vamos deixar acontecer no que puder. Olha, este programa está trazendo hoje aqui, Ciro Ferreira Gomes, que é o nosso entrevistado de hoje. Eu gosto muito de trazer a paz passando hoje. É o agrotóxico com esse cara aí. Porque há uma interação. O Gonzaga aqui do processo está ligando, parabéns, Ciro, coragem. Você será candidato em 2022? Vamos ver se a gente está vivo até lá, né? Por enquanto, eu vou lutar muito pelo Brasil. Bom, e essa interação, às vezes, a gente é surpreendente. Teve um que ligou um dia desse aqui e me escuriu a boca. Eu era babão do Ciro, eu era homem e tal. Toda a senhora, eu quero dizer que na frente do Ciro, e ele está aqui. Você sempre foi um crítico, sempre foi um jornalista independente. Eu sou... Sofreu por causa disso, não por mim, mas na época do Taço, os machados botaram para morrer em você. Eu sei, lembro bem disso, demitiram o Fernando injustamente. Portanto, quem ataca com o Fernando está fazendo injustiça. Aliás, tem outro ouvinte aqui. Nossa, mano, o... Só um instante aqui, para me concluir o que eu estava dizendo. Então, o cara me escuriu a boca. Se eu fui alguma vez no gabinete dele, quando ele era prefeito, se eu fui alguma vez no gabinete dele, quando ele era prefeito, se eu fui alguma vez no gabinete dele, quando ele era prefeito, se eu fui alguma vez no gabinete dele, quando ele era prefeito. Nada, nunca pediu nada, coisa nenhuma, pelo contrário. O nosso relacionamento... O nosso jornalista do Jornal Estado, além da comida diária de assentos, toda a vida foi republicano. Absolutamente. Absolutamente. Agora, eu conheço o Fernando Maia desde o comitê de imprensa da Assembleia Legislativa, e eu com 25 anos de idade, a sorte do irmão. Ele é jornalista e eu político, cada vez mais. Sim, nós temos um ouvinte aqui, lá de São Benedito, o vereador Gutiérrez, que é nosso ouvinte cativo, está mandando um abraço para você, parabenizando pela entrevista, e diz que ele e o pai dele são seu fã. Um abração para ele. É o José Mardone, o pai dele, lá na cidade de São Benedito. Meu irmão querido, meu amigo. Sr. Lopes, eu queria saber o seguinte, primeiro, quem são os deputados que você classifica de canalhas e política? Eu estava até com vontade de não dizer o nome dessa Rlandra, não, mas vou dizer aqui. É um tal de Kim Catacolquinho, não, Kim Cataguira, não sei o que e tal, e outro é uma bacurinha das coisas que se chama Joyce Halson. Veja que escolheu bastante. Esses dois caras são deputados de São Paulo, o PCC é baseado em São Paulo, os chefes do PCC que dão a ordem para fazer isso, tudo está acontecendo aqui, são todos moradores dos presídios de São Paulo, protegidos pelos políticos de São Paulo, e esses caras deram agora de fazer a seguinte invenção, que todo o sofrimento que nós estamos passando foi uma invenção do Camilo para sabotar o governo do Bolsonaro. Veja bem, todo o sofrimento que nós estamos passando, porque o cabo está ali, mas o cabo que recebeu um bandido na porta dizendo, fecha sua lojinha aí, senão nós vamos tocar fogo, está apavorado. O cidadão que estava dentro de um ônibus, entrou um vagabundo na armada, disse, desce aí que nós vamos tocar fogo no transporte do trabalhador, o cidadão que perdeu o quito de irrigação dele no sertão, o outro sabe quantos milhões nós perdemos, o governo federal, detonaram um viaduto, detonaram um viaduto que custa milhões de reais, tudo o dinheiro do povo sendo queimado por esses canalhas que são bandidos perigosos, e nós estamos aqui chamando bandido de perigoso, assumindo compromisso, tudo bem, é nossa obrigação, por isso que lá, cadê o Ciro, vai falar não, a gente é candidato, a gente fala, aqui no Ciro não somos governo, aqui a gente faz, toma decisão e assume a responsabilidade. Ciro tem um ouvinte nosso aqui, cativo do nosso programa, que mandou lhe perguntar sobre, o seu irmão teve aqui, já respondeu, mas eu vou lhe perguntar, você pode operação Lava Jato, a JBS, o seu irmão está sendo acusado de receber propina da JBS, como dizem os adversários de vocês, parece que 20 milhões, alguma coisa, ele e o governador Camilo, o que é que você tem a falar sobre isso? O Ciro nunca foi acusado de receber propina de ninguém, a acusação que foi feita, que não é formal ainda, está completamente nessas coisas que joga para cima para ver se cola, e era para me pegar, naturalmente, eu candidato a presidente da República, não tenho rabo de palha, então a ideia é cansar meu irmão para tentar me sujar, então qual é a acusação? A acusação é que a campanha do Camilo Santana recebeu dinheiro por caixa 2 da JBS, que no Ceará não existia, aqui no Ceará tem um cortume aqui em Cascavel, que eu que trouxe para cá, são muitos empregos que tem lá, e esse cortume era do Grupo Bertin, e todas as fábricas que vêm para o Ceará tem incentivo fiscal, todas, 100%, sem precisar de favor de ninguém, e esse incentivo fiscal é recebido assim, o camarada paga o imposto, e 75% do imposto que ele pagou, ele pode pegar o recibo do imposto que pagou, e ir no Bradesco, que agora é até privado, antes era no BEC, e sacar isso como incentivo para fazer a fábrica aqui, senão não vem, o que é que vem fazer uma fábrica da Grandene, sair do Rio Grande do Sul para o Ceará, se aqui não é o lugar da matéria-prima, aqui não é o mercado de vender, eles vêm para cá, porque a gente fez incentivo para trazer fato para empregar o nosso povo, sem o que, não sei como é que o nosso povo ia poder trabalhar. Pois bem, o Grupo Bertin tinha isso, e no passado esse Grupo Bertin toda a campanha ajuda a gente, quando era permitido legalmente, ajuda assim, manda para o partido, recebe o recibo, etc, etc. Na sequência, esse Grupo Bertin vendeu essa fábrica para a JBS, e por desgraça, venceu o prazo, venceu o prazo do incentivo, porque não é para sempre, é 10 anos. Quando venceu o prazo, o Camilo não renovou, porque estava enrolado no escândalo, no Camilo, e de rebarba no sítio. Mas não tem nenhuma acusação de receber propina, nem de desviar dinheiro público, não. A questão é que é Caixa 2 de campanha política, que também é mentira. Mas o desculpa era você, o principal. Não, ele queria me alcançar, comigo assim, não tem onde pegar. Eu fiz uma opção de vida, não recebo atenção, nunca fui morar em palácio, não andava com segurança oficial, nem correio nenhuma, então eu fiz essa opção de vida. Aí o cabal olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro, não tem assessor, não tem negócio de queiroz, não tem motorista, não tem Caixa 2, zero. Nunca respondi um inquérito, nem sequer passei para o seu ouvido. E vão deixar o ano passar com o paletó limpo na campanha. Eleição, por exemplo, da Assembleia Legislativa agora em fevereiro, quem é o candidato da preferência de vocês, do seu e do CID? Esse é um cargo que os deputados devem escolher, e a interação importante dos deputados é com o governador do Estado. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma portaria, não me interessa, só quero que a Assembleia do Ceará continue como está, preservada dos escândalos que hoje estão infestando lá na Assembleia do Rio de Janeiro, por exemplo, está lá um bocado de deputado preso, e aqui nós felizmente, com todas as dificuldades nossas, não temos um escândalo, não temos nada, temos uma interação com o Poder Judiciário, interação com o Ministério Público, tudo em alto nível, e o governador Camilo tem da Assembleia uma colaboração importante para fazer essas mudanças que o Ceará precisa fazer para ir se adaptando a esses tempos de crise, e a minha ponderação é esse diálogo entre os deputados, ali a ponderação é, vamos respeitar os mais velhos, vou dar umas pistas aqui, vamos respeitar os mais velhos, na medida em que o Zezinho foi promovido, virou secretário das cidades, há outros ali que têm mais estrada, que têm um pouco mais de acatamento dos colegas, é uma tradição do parlamento. Eu ainda venho do tempo do Aquiles Pérez Mota, do Fonseca Coelho, do Nogueira Diógenes, eu aprendi muito a respeito do Murilo Aguiar, do Castelo de Castro. Sr. Gomes? Há três nomes que se fala muito, um deles é o Supremo, Tim Gomes, o outro é o José Sarto, que é muito ligado, vocês são dos mais velhos, inclusive, está na filha, o Daniel. Isso. O Sarto, inclusive, é um... Eu tinha um cara qualificadíssimo, quem foi presidente da Câmara de Fortaleza, foi vice-prefeito, mas ainda é mais jovem, pode talvez esperar mais, não estou dizendo que ele não possa ser, estou só fazendo aqui uma apreciação do critério. E o Sarto é, de fato, hoje, entre os nossos companheiros do PDT, o mais idoso, o mais de mais mandatos. Sr. Gomes, o seu partido PDT sugeriu que, para incrementar a sua candidatura a presidente no próximo pleito, você mudasse o seu domicílio eleitoral para São Paulo. Isso já está decidido, já foi decidido, não será decidido? Não, esse erro eu já cometi a pedido do Lula, fui miseravelmente traído, e nunca mais eu sairei daqui, eu vou morrer aqui, não será. Você está respondendo também, eu tenho um Roberto Eduardo Corko, que pergunta se o senhor vai embora para São Paulo, vai deixar o país até. Não, não. Meu projeto é o seguinte, eu estou terminando um livro, é da eleição para cá, eu dei uma descansada, engordei para cacete, porque você não tem sossego, não faz mais exercício, não faz mais ginástica, é só almoça três vezes para agradar os amigos, não sei o que e tal, e não tem hora, e bebe, não sei o que, então engordei demais. Mas agora já estou em outro projeto, eu estou terminando a revisão de um livro, vou lançar esse livro para orientar o debate. Hoje a minha grande tarefa, a que mais me entusiasma, é ajudar os jovens brasileiros a entender o Brasil. Sr. O que já tem isso, esse movimento Brasil Livre? Isso é uma facção criminosa de internet, eles não matam, não roubam, não fazem, mas o terrorismo que eles fazem de fake news, de mentira, o Facebook oficial internacional tirou 140 páginas deles do ar de tanta mentira, tanta mistificação. E são eles que assumiram essa história de que tudo o que está acontecendo nesse momento que nós estamos passando no Ceará, foi criação do Camilo para fazer raiva ao Paulo Bolsonaro. Veja bem, o cara que está mais exposto, mais arriscado, tem filho, indo para a escola com riscos tremendos, a Assembleia Legislativa foi ameaçada porque votou uma lei, esses vagabundos, deputados de São Paulo, inventam que isso tudo o sofrimento que está nos humilhando, que pode desmoralizar o Camilo e a portanta mãe de todos, é uma iniciativa do Camilo para enfrentar o Bolsonaro. Isso é um vagabundo mesmo. Isso me lembra aquele cabo da senhora que na campanha acusou você de CFA. A URSAL. E a URSAL? Eu fui atrás porque essa internet hoje ajuda a gente a saber tudo. A URSAL é uma brincadeira que uma professora de ciência política de Minas Gerais fez, numa crítica notável ao PT, condenando o PT porque o PT fez acordo com a Coreia do Norte, fez acordo com a Venezuela, fez acordo com o Nicarágua, fez acordo com Cuba. Aí perguntou ao professor, então o que vocês estão querendo é criar a URSAL, parecendo com a velha URSS, né, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É uma invenção dela e o senhor pegou o quadro, mas esse é honesto. Essa turma do MBL é picareta, essa é da R$ 3,00. Ciro, Zé Maria Filomérico, você participa aqui conosco? Está viajando, chegou nos Estados Unidos, está aí no telefone, quer participar também. Zé Maria, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Atina. Boa tarde, Norumaia. Agradeço a sua vontade de volta ao programa. Sou grande admirador do Ciro Gomes. Fui seu eleitor, né, em diversos pleitos. Minha pergunta é bem rápida, objetiva. Até o governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes, já, você falou que pretende uma reforma da Previdência, que faça uma transição para o regime de capitalização, que era a ideia do Ciro Gomes durante a campanha já há algum tempo. O grande problema é como se fazia a transição para a capitalização sem afetar tanta receita atual da Previdência. Eu sei que ele tinha um projeto muito interessante nesse sentido. Dá para só relembrar, gente? Dá. A ideia, nós desenvolvemos com uma equipe de gente muito qualificada, liderada por intelectuais e técnicos cearenses, na frente do professor Geraldo Ataliba, o Flávio Ataliba, que é um companheiraço, e nós desenvolvemos estudando o assunto. Então, a ideia é que a transição seja feita com três, a gente chama pilares, né, três pilares. Um é um programa de renda mínima, incondicional, em que nós pagaríamos um salário mínimo para todo brasileiro que atingisse a idade mínima que nós pactuássemos. Então, independentemente se o camarada pôde contribuir ou não pôde contribuir, tiraríamos toda essa política de dentro da Previdência, porque, por exemplo, o trabalhador rural no passado, a Constituição botou 10 milhões para receber, 10 milhões de trabalhadores, com razão e justiça, mas eles não contribuíram. Portanto, o orçamento da Previdência não pode ser, vamos dizer, culpado do Constituição ter botado 10 milhões de pessoas para receber e o cidadão que contribuiu pagar com a depressão da sua aposentadoria. Esse é o primeiro pilar, um programa de renda mínima, de um salário mínimo, incondicional, para todo brasileiro que atingir a idade mínima, que tem que ser pensada de forma como o Brasil é. Por exemplo, o trabalhador rural não pode ter a mesma idade do trabalhador que trabalha de gravata, no ar-condicionado, na vida paulista. Só para dar um exemplo. Professor, não dá para pedir um professor para dar 49 anos de aula. Não dá para pedir um policial para correr atrás de bandido com 49 anos. O segundo pilar é a repartição até um teto. Vamos dizer que a gente consiga, para o futuro, sem mexer em ninguém agora, que unifique o teto em 5 mil reais para todo mundo. Então, até esse teto de 5 mil reais, continua o regime de repartição como é hoje. Você contribui para pagar a aposentadoria do outro. E o terceiro pilar, que é a novidade, você cria o regime de capitalização, que seria para todo mundo no futuro, mas começa só com aquele a mais que alguém quiser receber acima do teto de 5 mil reais. Nós fizemos as contas todas, os custos disso são completamente praticáveis e nós temos inclusive os formatos. E essa ideia, nós estamos à disposição para ajudar o presidente ou qualquer governo que queira. Porque esse é um problema do Brasil e aqui é um exemplo prático. Ao invés de a gente ficar só budejando, fazendo demagogia e dizendo te vira aí que o filho é teu, a nossa diferença para o petismo zangado é que nós estamos dispostos a dialogar para resolver os problemas. Ciro Ferreira Gomes, obrigado a você. Estou ativo de checo com você. Lamento eu não poder fazer essas entrevistas pelo menos uma vez por mês. A gente volta, volta, volta aí. Vamos ter oportunidade, se Deus quiser, de conversar com vocês. Bom, nós agradecemos a presença do ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Céu, Ciro Ferreira Gomes. Seu fã está lhe esperando lá no Vila União para você tomar um copo de cerveja com ele e bater papo. Muito obrigado a todos. Força Fortaleza, Força Ceará, nós vamos sair dessa. Todos juntos. Obrigado aos nossos ouvintes que participaram também desse debate. Um abraço, obrigado a todos. Vem aí, forrazão da sução.